Fala, galera do YouTube! Sampio aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar uma coisa que é muito interessante. E eu quero que você anote aí numa caderneta, sei lá, no caderno, que eu vou falar com vocês. E daqui a um tempo a gente vai ver se o que eu for falar hoje vai acontecer ou não. Eu gosto de fazer esses vídeos de previsão, porque a gente vive num país onde a luta é bem árdua, né? Todo mundo sabe disso. Não que os outros países a gente não luta, luta também. Todos os países você luta. Eu tenho um amigo que mora em Nova York, trabalha mais de 10 horas por dia. Então não é porque você só mora no Brasil que você luta. Todos os países lutam, tá? A luta nossa é que o imposto é muito alto. As coisas são muito altas e a compra das coisas são bem difíceis, né? Então todo mundo já sabe disso. Mas no vídeo de hoje eu quero falar de uma coisa que eu acho que vai acontecer. Nos próximos 10 anos vai ser impossível, anota aí, vai ser impossível o brasileiro comprar videogame ou computador ou qualquer coisa ou jogo. Vai ser impossível jogar videogame nos próximos 10 anos. Por que eu tô fazendo essa previsão? Porque quem acompanha o mercado sabe do que eu tô falando aqui, tá? Nos Estados Unidos houve um aumento que nunca tinha acontecido, né? Os jogos de videogame sempre foram vendidos até 65 dólares nos Estados Unidos. Agora aumentou pra 70 dólares. E esse aumento gerou um aumento muito grande aqui no Brasil. Esses 5 dólares geraram quase 100 reais de aumento aqui no Brasil, tá? Então, hoje um jogo aqui no Brasil tá custando 350 reais, que corresponde 27% do salário mínimo. Ou seja, um assalariado não tem a menor condição de comprar um jogo no Brasil. Menor condição, porque ele tem que comprar outras coisas mais importantes, tá? Então, 70% dos profissionais brasileiros, né? Os 70% dos trabalhadores do Brasil, eles ganham no máximo 2 salários mínimos. Então, 70% da população ganha no máximo 2 salários mínimos. E você pode imaginar que pra viver com 2 salários mínimos no Brasil é um absurdo de dificuldade, né? Inclusive, eu fiz um vídeo que é impossível um assalariado sobreviver no Brasil, tá? Fiz o vídeo, vou deixar aí na descrição. Beleza? Então, hoje o real tá custando 5.8, tá? Tá até mais baixo do que um tempo atrás. Mas é 5.8. Então, um dólar equivale a 5 reais. Isso é muito desvalorizado, né? O dinheiro tá desvalorizadíssimo, né? Devido a isso, algumas pesquisas mostram 38% dos brasileiros, eles jogam videogames diariamente. Poucas horas, mas jogam videogame, tá? E desses 36, 38% dos brasileiros que jogam videogame, a maioria, 86% dos entrevistados, optam por dispositivos móveis. Celular, né? Alguns dispositivos móveis, tá? Poucos jogam na TV Smart, mas a grande maioria joga no celular. Aí perguntaram, por que que não joga pro celular? Porque não tem condição de comprar um console e comprar jogos, tá? Então, a maioria opta por jogar no celular, que é a única coisa que eles têm que conseguir jogar. Um joguinho, é, nessa questão, tá bom? E é muito pouca gente que joga videogame, né? 38% dos brasileiros que jogam videogame. A maioria não joga, tá? E os que jogam, jogam no celular, tá? Então, isso já é uma realidade que eu tô falando aqui pra vocês. Agora, quem é que joga num Playstation 5? É a minoria, pessoal. Quem é que joga num PC? Pode contar nos dedos as pessoas que jogam no PC, tá? Para a tristeza dos brasileiros, né? Que demonstram um gosto por videogames, teve um aumento significativo dos jogos. Igual eu falei pra fazer, a média dos jogos tá custando R$ 350,00, pessoal. Que é muito caro pra quem ganha um salário mínimo, tá? O valor médio dos consoles era R$ 1.621,00. Agora, o valor médio dos consoles tá R$ 3.014,00. Você não acha consoles menos R$ 3.000,00, é R$ 4.000,00 pra lá, tá? O preço do PS5 é R$ 4.000,00, tá? O preço do Xbox é R$ 3.900,00, tá? Existe a chance de que os jogos aumentem de R$ 70,00 pra R$ 80,00. Nos próximos dois anos. Se isso acontecer, o jogo, que é R$ 350,00, ele pode chegar até R$ 800,00, pessoal. É muito dinheiro. Pode ter jogo de R$ 450,00, R$ 500,00, R$ 800,00, tá? Então, existe uma estimativa aí que os próximos consoles, né? Que estão sendo fabricados lá pra R$ 2027,00, nessa faixa aí, né? Vão sair. Esses próximos consoles, tanto do Xbox quanto do Playstation, eles vão ficar ali na casa dos R$ 600,00. Isso por quê? Porque houve um aumento, né? Da procura pelas placas eletrônicas, né? Produtos derivados de eletrônico aumentou. O silício diminuiu a quantidade no mundo e, talvez, cada vez mais caro, produzir eletrônico. Então, é possível que os próximos consoles cheguem a R$ 600,00. E o que representa R$ 600,00 para o brasileiro? Representa, em média, de R$ 6.000,00 a R$ 10.000,00 num console. Então, praticamente impossível uma pessoa comprar um videogame lá pro ano de 2025, 26, 27. Vai ser praticamente impossível. E, realmente, existe uma chance muito grande dessa galera que joga videogame não jogar, tá? Não ter a perspectiva de alguém jogar um videogame. De pegar no controle de um console. E isso é muito triste, tá? Muito triste que a pessoa não tem condição de jogar um videogame porque ela não tem dinheiro, tá? Então, isso que eu tô falando pra vocês aqui é uma realidade. Nos próximos 10 anos, existe uma chance de cada vez menos pessoas jogarem videogame. E é uma pena porque é uma indústria muito grande, muito bacana, que gera muito emprego, que ajuda muita gente, que não vai poder ser feita aqui no Brasil porque é muito caro o console aqui. Então, eu acredito, sim, que nos próximos 10 anos é pouco provável que a gente continuará jogando videogame aqui no Brasil, tá? Pouco provável. E, aqui, pra mim, no canal, eu tô tendo poucas visualizações, tá? Bem poucas. E também vou diminuir a publicação de vídeos de game que já dá muito trabalho de fazer. E acaba que eu não tenho pouco retorno, tá? Então, eu vou continuar publicando meus vídeos aí de game. Sem pressa, sem concorrência, né? Não tô preocupado com o que o outro pensa de mim. Nos finais de semana, vou fazendo os meus vídeos aí e vou platinar os jogos, tá? Como eu tô fazendo. Por quê? Porque eu quero pegar um jogo que custa muito caro e aproveitar ele ao máximo, tá? Eu não quero ficar comprando jogo todo mês porque eu não tenho condição. Mas eu quero pegar um jogo e ficar jogando ele por muito tempo. God of War, eu joguei em nove meses, pessoal. Platinei, né? Já platinei. Vai ser o último vídeo ainda pra vocês verem. Mas já platinei, tá? E jogando todo sábado, domingo ali, três horas. Por sábado, uns duas horas no domingo. E aí eu vou jogando, gravando e vou platinando aí. E colocando no canal pra vocês. Mas essa realidade de que nos próximos dez anos, muita gente não vai jogar videogame. É uma realidade real, tá, pessoal? Os preços estão enormemente caros. E o brasileiro vai ter que fazer uma escolha de se alimentar ao invés de comprar jogo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido, tá? Próximos consoles vão chegar aí na faixa dos oito mil, por aí, tá? Os games poderá chegar a uma faixa de oitocentos reais por jogos. Eu tô falando nos próximos dez anos, tá? E vai ser muito difícil a gente jogar videogame no Brasil. Essa é a realidade. O que vocês acham disso? Se você nunca pensou sobre isso, o que você tem a dizer sobre isso? Comenta aí. Você acha que do que eu falei nada vai acontecer? Comenta também, tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa o like pra ficar bonito. Até a próxima. Valeu e fui, queridão! Tchau, tchau, tchau!